O que é? Está estralado aí, ó. Acorda ali que se escapou. Tem que ir mais devagar para o carro. O que é? Não tem mais sentado. A gente vai ficar mais da volta. Temos que ir mais e também, ó, que é bem. Não vai ficar assim. Vamos abrir o meu lado. Estão voando muito. Estou vindo no seu, com certeza. E vamos ficar bem. Então, estamos chegando lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.